E promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Não me ama de verdade O que você me enganar 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 Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Melhor não dizer nada Enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente ficar longe um do outro Vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Na minha vida Por isso pare e pense Se dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim Se essa dor doer em mim Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Na minha vida Não vou deixar você Foi em tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei Te amei demais Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci, brigas banais te perdi O tempo já passou e eu não consigo Calar meu coração e às vezes fico Eu te amo Eu te amo Uma chuva de lembranças invade a minha solidão Chega junto uma esperança, acende a luz do meu coração Sua foto no espelho, um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro, perfume de sedução E nessa noite embriagante, até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar Que vontade de chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Vivo e morro entre perguntas Sem respostas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor 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 Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Não de volta do trabalho Não de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solitão Solitão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Fazer amor por ela Fazer amor por ela Todo dia no meu quarto Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de novo no meu quarto Vou te amar Na minha janela Solitão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Foi! 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 Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá do legado Pensa que tá do legado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido O coração é um bicho ferido O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá do legado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai, chuva que cai, dentro do coração Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso, que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou morrendo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua volta Eu quero sentir seu corpo estremecer Um gemido meu Eu quero sentir sua mão Vou cantar até o topo me apertar Vou ouvir você na hora de... Dizer que sou seu Dizer que sou seu Eu quero sentir você Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua volta Eu quero sentir o sabor da sua volta Vou cantar até o topo me apertar Ou ouvir você na hora de... Dizer que sou seu Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua volta Eu quero sentir o sabor da sua volta Eu quero sentir seu corpo estremecer Um gemido meu Eu quero sentir a sua volta Eu quero sentir o sabor da sua volta Vou cantar até o topo me apertar Ou ouvir você na hora de... Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Sem motivo Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar Sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Chegam sempre em noites Estão vazias E mexem tanto com minha cabeça Quando sono vem O dia já nasceu A distância E tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você De tolice E tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão Me agarra qualquer coisa Que ainda resta Nesse amor Para sentir Para sentir Sua presença Novamente Seja como for As lembranças Chegam sempre em noites Tão vazias E mexem tanto com minha cabeça E quando sono vem E quando sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços Da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Teu cheiro A paz é O que é que eu posso Find Jesus pensamento viaja e vai buscar meu bem querer não posso ser feliz assim tem dó de mim que é que eu posso fazer tô com saudade do meu desejo tô com saudade do beijo e do mel o teu olhar carinhoso o teu abraço gostoso de passear no teu céu tão difícil ficar sem você teu amor é gostoso demais teu cheiro me dá prazer quando estou com você estou nos braços da paz estou nos braços da paz estou nos braços da paz da paz da paz O tempo passa, as horas chegam Feito minutos O que plantei, cresceu de imprensa Já me deu frutos O que semeio, garanto sempre Colheita boa, boa Tenho certeza, quem faz o mesmo O tempo voa Feliz daquele que sabe bem O que é plantar Que sabe onde vive feliz Sem reclamar Feliz daquele que a consciência está tão leve Alma inocente Pura clarinha Parece neve Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Parece um índio De pé no chão Sou da floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Conheço E aqui O doutor Sou eu Verde que seque Esse meu pedacinho De chão batido Chuva que molha O meu arroz O meu arroz Feijão E o milho Cuido daqui Como se o mar Tu fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso O que eu preciso Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Parece um índio De pé no chão Solta a floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Conhece aqui O doutor Sou eu Verde que seque Esse meu pedacinho De chão batido Chuva que molha O meu arroz Feijão E o milho Cuido daqui Tiro daqui Como se o mato Fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso É que eu preciso Eu preciso O que eu preciso É que eu preciso Um olhar desconcertante, eu esqueço quem sou eu Tem algo em você que intriga e me deixa sem noção Uma briga, um conflito, a emoção e a razão Incapaz de reagir, a imunidade até baixou Petrificado, imóvel, quando você me olhou Uma fera frágil, a caça e o caçador O inesperado beijo acontece no elevador O inesperado beijo acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo é uma prece, a oração e o perdão É um desejo ardente, nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor, tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Incapaz de reagir, a imunidade até baixou Petrificado, imóvel, quando você me olhou Uma fera frágil, a caça e o caçador O inesperado beijo acontece no elevador Inesperado beijo acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo é uma prece, a oração e o perdão É um desejo ardente, nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor, tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Tira essa roupa e me veja Me veja Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa 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 Pegarão! 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 Amém. 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 Amém.